Ficamos acostumados a ver o folclore brasileiro como algo mais infantil, cheio de bichos bonitinhos, não é? Mas tem lendas aqui que são extremamente assustadoras ou no mínimo bizarras. Por exemplo, do menino que acabou com toda a sua família simplesmente porque ele tava com fome. E seu espírito tá por aí até hoje. Se você quiser saber mais sobre essas criaturas, vem comigo. Se você puder, por favor, vai se inscrevendo aí, também avaliando o vídeo, deixando o seu like. Porque isso me anima muito pra continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão valeu que tá aí embaixo e você pode mudar qualquer quantia com ele. E também se torne membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao discórdia do canal. Lubatute é um monstro que se alimenta de humanos. Conhecido principalmente na região da Chapada do Apode, que fica entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. E como vocês devem perceber aí pela imagem, ele é um ser meio humanoide. Ele tem a mão coberta de pelos, os pés arredondados, as mãos compridas. Seus cabelos são longos e arrepiados, e ele tem apenas um olho que fica na testa. E os dentes dele se parecem muito com presas de elefante. Pra vocês terem uma ideia da força dessa criatura, lá na região, os nativos consideram ele muito pior que um lobisomem, por exemplo. Dizem que o Lubatute fica numa região chamada de Fim do Mundo, só que ele vai para as cidades durante a noite para caçar as suas presas. Por onde ele anda, ele causa uma ventania, ele está sempre atento a qualquer som. O mínimo barulho que alguém fazia, seja sussurrando, ou até mesmo respirando alto demais, é o suficiente para esse alguém se tornar a presa do Lubatute. Normalmente, as presas preferidas dele são as crianças. Dizem que essa criatura surgiu através da figura de Pedro Lubatute, que era um general francês, que durante a Guerra da Independência do Brasil, era extremamente cruel e violento. Mapinguari é um monstro terrível que dizem que habita a floresta amazônica. Mapinguari pode ter mais de uma aparência, mas a mais comum delas é que ele seria um ser com um olho só, que tem os dois pés virados para trás, uma pele que é mais ou menos parecida com a de um jacaré e uma segunda boca na barriga. Mas tem outros relatos que dizem que viram o Mapinguari como sendo um macaco gigante ou uma preguiça gigante. O curioso é que o Mapinguari, diferente de outros tipos de criatura, não caça durante a noite, mas durante o dia. E apesar desse tamanho grande dele, quando ele está ali caçando, ele não faz nenhum barulho, então ele pode simplesmente aparecer do seu lado. Dizem também que ele solta um cheiro muito forte de podre e que ele pode imitar o grito de um humano. E se alguém responder esse grito, essa pessoa pode acabar sendo devorada. Flechas e balas não atravessam a pele dele, o único jeito de escapar seria ir utilizando os rios e lagos, já que ele evita água. Segundo o conto, existia uma velha muito gulosa chamada Sayusi. Um certo dia, essa velha estava pescando. Quando ele olhou para o rio, pensou ter visto lá dentro um moleque. Então ela pegou a sua rede e jogou para ver se pegava ele. Mas a verdade não deu em nada, porque ali na realidade era a sombra do moleque. E ele quando viu o que a velha tinha feito, deu risada, mas continuou ali pescando de boa. Mas a velha ficou extremamente irritada e pediu para que algumas abelhas ali perto atacassem o rapaz. Mas o moleque foi bem esperto, ele pegou o galho de uma árvore e espantou as abelhas. Então a velha mandou algumas tocandiras para cima dele. Só que como ele não tinha como se defender das formigas, ele se jogou no rio. E no momento que ele se jogou lá, a velha jogou em cima dele uma rede e pegou ele. Colocou a rede nas costas e levou para casa. Depois ela largou a rede e foi pegar alguma lenha na floresta. Só que nesse momento o rapaz começou a pedir socorro e começou a gritar. Por muita sorte, a filha de C.U.C. escutou ele gritando. Foi até lá e ficou com pena dele. Libertou o rapaz e colocou no seu lugar um pilão, com um pouco de cera de abelha. Ela também disse para o rapaz fugir para muito longe. Quando ele começasse a escutar o barulho do pássaro Kankan, era para ele se esconder muito bem, porque seria a mãe dela chegando. Ela também deu para ele alguns paneiros, que pelo que eu entendi é um tipo de cesta. E caso ele não conseguisse se esconder, ele ia ter que jogar esses cestos para cima da velha. O moço agradeceu, pegou tudo e foi embora. E a velha voltou, acendeu a fogueira e colocou a rede lá para assar. Só que a rede pegava fogo e não saía nenhum grito dali. Então estava alguma coisa errada. E quando surgiu aquele cheiro de mel no ar, ela percebeu que o rapaz tinha fugido e já foi atrás dele. O moço que já estava correndo fazia um tempo acabou se cansando, então resolveu deitar embaixo de uma árvore para descansar. Só que logo ele começou a escutar o barulho do Kankan. Ele então se levantou desesperado e começou a correr muito. Só que cada vez mais parecia que o barulho do Kankan ficava mais perto. Então ele se lembrou dos paneiros e começou a jogar eles para trás. Os paneiros se transformavam em porcos do mato, só que a velha devorava eles rapidamente e já voltava a correr atrás do rapaz. Ele que já estava desesperado foi até uns macacos e pediu um lugar para se esconder. Eles colocaram ele dentro de um pote de mel. Isso deu muito certo, porque a velha chegou lá, cheirou e cheirou e foi embora. O homem saiu do pote e começou a andar pela mata de novo. Ele pensou que ele tinha escapado da velha, mas de repente ele começou a escutar de novo o barulho do Kankan. Ele foi até uma cobra e pediu ajuda e a cobra escondeu ele dentro da sua toca. Mas ele escutou a cobra dizendo que assim que a velha passasse, era a própria cobra que ia devorar ele. Então ele pulou para fora da toca e pediu a ajuda de Akuan, que era um pássaro que estava passando ali por cima. O pássaro matou a cobra e o homem conseguiu fugir. E dessa vez ele não escutou mais o barulho do Kankan. Ele atravessou um rio que tinha ali perto e ele finalmente conseguiu chegar em casa. Na face da terra, nunca viveu um menino mais mal criado e mais perverso que o Romãozinho. Ele nasceu sem qualquer bondade no coração. Ele adorava ficar perseguindo animais, azucrinar os homens e ficar perturbando os outros meninos. Ele gostava de ser mal e perverso. Um certo dia, a mãe dele, que era uma boa mãe inclusive, pediu para que o Romãozinho levasse o almoço para o seu pai, que trabalhava em uma roça que era um pouco longe dali. O Romãozinho, como eu disse para vocês, era muito preguiçoso. Ele ficou irritado quando a mãe dele pediu para ele fazer aquilo, mas ele fez. Mas no meio do caminho, ele abriu a cesta e viu que ali dentro tinha um frango assado. Ele comeu tudo, deixou só os ossos, embrulhou e foi levar para o seu pai. E o velho, quando viu seu filho chegando, ficou muito feliz, né? Afinal de contas, ele estava trabalhando muito e estava com muita fome, estava na hora do almoço. Só que na hora que ele desembrulhou tudo, ele viu que tinha apenas ossos ali dentro e ficou indignado. No começo, ele até pensou que era uma brincadeira, né? Perguntou o que estava acontecendo. E o Romãozinho, que era muito malvado e um mentiroso do caramba, resolveu usar esse momento para se vingar da sua mãe, que na verdade não tinha feito nada demais, né? Ele disse que ela tinha comido todo o frango, deixado apenas os ossos e pedido para que ele entregasse. E também disse que ela odiava ele e desejava que ele morresse. Quando o velho ouviu aquilo que o Romãozinho tinha falado, ele bufou de raiva. Deixou a enxada na terra, saiu do trabalho e foi correndo para casa. E chegou o louco da vida na sua própria casa e viu sua mulher fazendo serviços. Só que ele nem pensou duas vezes, pegou uma faca e partiu para cima dela. A mulher, caída no chão, viu seu filho dando risada. Ela olhou para ele e deixou uma maldição. Daquele momento em diante, o Romãozinho nunca mais morreria. Ele não iria nem para o céu e nem para o inferno enquanto o mundo fosse mundo. E o marido, por causa do arrependimento, não aguentou muito tempo também e acabou morrendo. E o Romãozinho desapareceu. Dizia que até hoje em dia ele está por aí e sempre rindo. Sendo essa lenda, esse caso teria acontecido há muitos anos lá no estado de Goiás. Esse moleque amaldiçoado ainda estaria vivo e do mesmo tamanho. Ele para nunca, está sempre andando pelas estradas e está sempre fazendo todo tipo de coisa ruim. E persegue os animais, joga pedra em cima dos telhados, corre atrás das mulheres, espanta os viajantes, bota fogo nas matas e todo tipo de coisa. O Romãozinho jamais vai morrer. Ele vai estar sempre andando pelo mundo. E como ele mentiu contra sua própria mãe, nem o inferno que era ele. O Capelobo é uma lenda do Pará e também do Maranhão. E o nome dele significa algo mais ou menos como Lobo Torto. E segundo essa lenda, os índios quando ficam mais velhos, eles viram o Capelobo. Na verdade, eu tinha esquecido de falar, mas também tem esse papo no caso do Mappinguari. E assim como o Mappinguari, ele também é um ser humanoite, só que ele tem a cabeça de um tamanduá. Já em outros lugares, dizem que na verdade ele é mais ou menos parecido com uma anta, só que é maior e tem o focinho meio de canino. O Capelobo tem um hábito mais noturno, ele sai e fica rondando as casas e os acampamentos. Só que não é nem um pouco difícil de você saber que ele está chegando, porque ele começa a soltar um grito horrível. Esse grito consegue até mesmo enlouquecer as pessoas. Normalmente eles atacam os gatos e os cachorros que acabaram de nascer, mas eles também adoram comer pessoas. Dizem que eles podem abraçar as pessoas e depois sugar todo o cérebro, ou eles podem simplesmente sugar todo o sangue. Se você acha que eu esqueci de alguma lenda que devia estar aqui no vídeo, deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo. Ou também se vocês querem mais, deixa aí também. E não esqueçam de deixar o like, hein? Que é assim que eu vou saber que vocês gostaram. Se você for novo no canal, se inscreve aí, que eu sei que tem muita gente que assiste meus vídeos e não é nem inscrito. E também não esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais, hein? Até a próxima, falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri